Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Patrícia, e esse é o... Eiman. O Eiman não fala português, tá, gente? Então eu vou ter que trabalhar aí numa tradução, ou a gente vai ver o que a gente vai fazer. Missão dada é missão cumprida. Pra esse vídeo fazer sentido, tá? Gente, então, hoje a gente veio contar pra vocês a história de como foi que a gente se conheceu no lugar que eu fui parar pra eu conseguir ter a oportunidade, olha só, maravilhosa na minha vida, de conhecer o Eiman. Você me chama de ir e voltar? Não, eu acho que é melhor. Se eu for e voltar? Sim, só eu posso falar dessa parte. Porque você já não entendeu o que eu estou dizendo. Ok. E você está olhando sério na câmera? Tchau, tchau. Bom, o Eiman saiu, então eu vou contar essa parte pra vocês sozinha e depois ele volta, tá? Só pra ele não ficar com essa cara de que não tá nem entendendo o que que tá acontecendo. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Então eu vou contar pra vocês como foi que eu fui parar no lugar que eu acabei conhecendo o Eiman, tá? Foi o seguinte, eu logo que vim pros Estados Unidos, eu vim pra... eu vim e trabalhei numa cidade chamada Bedford. E eu trabalhei numa loja que era uma loja que vende café e donuts, bolinhos, essas coisas. E o nome é Dunkin' Donuts, tá? Logo que eu cheguei aqui e que eu estava trabalhando nesse Dunkin' Donuts, o gerente do Dunkin' Donuts falou pra mim, Olha, Patrícia, tem um Dunkin' Donuts pra ser aberto, novo, dentro da base da Força Aérea Americana. E eles estão com a loja antiga ainda, mas tá pra abrir uma área nova lá que ia ter Burger King, que ia ter várias... Burger King é como se fosse um McDonald's. Ia ter várias lojas naquela praça de alimentação e uma delas ia ser o Dunkin' Donuts. Então, ele perguntou pra mim se eu não tinha interesse de trabalhar lá, porque todo mundo que trabalhava no Dunkin' Donuts naquela época, todos os brasileiros, tá, que trabalhavam no Dunkin' Donuts naquela época, eram ilegais. Nenhum deles podia trabalhar dentro da base da Força Aérea Americana, porque pra você trabalhar lá dentro, você precisa ter os seus documentos, né? Senão eles não te dão um passe pra você entrar na base. Então, eles precisariam de alguém que ou fosse americano ou que tivesse documento. Como eu era, naquela época, a única brasileira de todos os brasileiros que trabalhavam no Dunkin' Donuts, que era 90%, eu era a única brasileira que tinha documento, ele me ofereceu de trabalhar na loja lá dentro da base, tá? Aí, por que que ele não pediu pra um americano e tal pra trabalhar lá na base? Porque eu era uma pessoa responsável, né? Assim, porque a maioria dos americanos que procuram esse tipo de trabalho, eles são adolescentes ou tão só fazendo uma temporada ali de trabalho. Eles não tão com interesse de realmente ficar no trabalho por bastante tempo, sabe? E eu era uma das pessoas, como todos os outros brasileiros também, a gente levava a sério o trabalho. Só que pra americano, não. Americano não levava a sério. Então, eles sabiam que pra poder ter alguém reliable, alguém que eles realmente fossem poder contar com aquela pessoa, tinha que ser brasileiro. E eu, como eu falei, era a única com documento, enfim. Eu sei que eu pensei, quando ele falou pra mim, sendo que eu trabalho lá na base da Força Aérea Americana, a primeira coisa que veio na minha cabeça, gente, foi o filme do Top Gun. E a musiquinha. Veio na minha cabeça que eu pensei comigo, gente, oportunidade da minha vida, vou encontrar o meu Tom Cruise lá dentro da base. Eu nem sabendo que o Tom Cruise era da Navy, ele não era da Força Aérea, ele era da Marinha dos Estados Unidos. Mas por eu ver ele naqueles caças, aqueles aviões, eu achava que ele fosse da Força Aérea, né? Eu imaginava, avião, Força Aérea, Tom Cruise já imaginava que era Força Aérea, mas não era. Ele era da Navy, né? Até porque ele pousava, era num navio, né? Naquele filme. Mas eu nem estava ligando uma coisa com a outra, eu estava mais preocupada, era com o Tom Cruise da minha vida. Aí eu pensei, pô, oportunidade única, cara, vou total trabalhar lá na base. Aí, muito bem, eu cheguei, eu estava trabalhando, eu tinha acabado de começar a trabalhar na primeira semana ali, eu acho que eu diria nos primeiros três dias que eu estava trabalhando. Eu não conhecia ninguém, eu mal sabia direito chegar na área que eu tinha que trabalhar, na loja. Eu não sabia nada, nada da loja. Aí, e nem conhecia ninguém. Aí, muito bem, então é um belo dia lá, trabalhando. Até que eu vejo uma pessoa de olhos azuis, de uniforme, lá no fundo da fila. E eu estou vendo ele vindo na minha direção, e vindo na minha direção. E o olho dele está quase que passando pelos meus olhos, e atravessando, indo lá para as donuts que ele estava lá atrás. Aí eu não estava sabendo se ele estava interessado, era o que ele estava vendo na frente dele, ou era se ele estava querendo que eu saísse da frente, porque ele estava mais preocupado com as donuts que estavam lá atrás de mim. Ai, ai, gente. Aí eu sei que eu vi ele vindo na fila. Quando ele finalmente chegou no caixa, na parte ali de pedir, de fazer o pedido dele, ele fez o pedido dele, que até hoje eu nunca na minha vida vou esquecer. Que foi um medium hazelnut coffee, com milk e two sugars. O maluco é brabo. Que é um café médio, um copo de café médio, sabor hazelnut, que é de avelã, com leite e duas colherinhas de açúcar. Esse foi o pedido dele. E uma jelly donut, que ele jura até hoje, pé junto, que essa donut não era para ele. Muito bem. Aí, quando ele pediu isso, eu fui, estava pegando e tal, e fazendo café. Foi a hora que ele começou a conversar comigo. Aí, e a fila é enorme, aí ele perguntou para mim, ele falou, como que fala o seu nome? É Patricia? Aí eu falei assim, não, na realidade é Patrícia. Aí ele, hum, loucura. Aí eu falei para ele, e o seu nome? Porque eu li no uniforme dele, né? E o seu nome, como é que fala? É O.D.? Aí ele, não, é O.Day. Aí eu lembrei do nome O.Day e ele lembrou do nome Patrícia, né? Aí, muito bem, eu sei que o dia foi passando, ele foi embora. O dia foi passando, algumas horas depois, quando eu estava mais tranquilo, eu não tinha mais ninguém na loja, a Carrie, que era a menina que trabalhava comigo, uma americana, o telefone tocou na cozinha, e ela falou, Patrícia, a ligação é para você. Aí eu falei, para mim? Eu não sei nem o número dessa loja, nunca passei o número desse estabelecimento para ninguém, nem eu mesmo sei o número. Como assim? É para mim? Estou entendendo. Aí, muito bem, quando eu cheguei no telefone, que eu peguei o telefone, ele, com a voz toda sexy, oi, tudo bem? Aí eu, na hora, eu ainda tive aquele pressentimento, eu falei, será que é ele, o cara que estava aqui? O.Day? Ele falou assim, oi, sou eu, o Eymann, né? O.Day. Aí, eu falei assim, como é que você conseguiu o número daqui? Aí, a resposta dele, eu consigo o número de qualquer lugar que eu quiser. Aí eu pensei, nossa, deve ser importante, né? Só que depois ele falou para mim que o máximo que ele tinha que fazer para conseguir o número da minha, da loja que eu trabalhava, era ligar para o operador e falar, vem cá, você pode me transferir para o Dunkin Donuts? E foi isso que aconteceu. Mas eu não sabia disso, né? Eu achava, depois ele vai contar a versão dele para vocês. Mas aí foi isso que aconteceu. E aí, naquele dia, aliás, naquele dia não, a gente conversou um pouquinho rapidinho no telefone, ele pediu o meu número do telefone, eu dei para ele. E aí depois, eu acho que foi um dia depois, a gente saiu para ir num restaurante, onde ele pediu coconut shrimp, que era um prato de um appetizer, camarão com empanado de coco. E eu olhava para ele assim, eu pensava, gente, eu acho que não vai dar certo isso. E ele sendo, sendo, sendo assim, todo natural, todo do jeito dele natural. E o que eu mais gostei dele foi isso, foi porque ele não parecia ser aquele, do tipo do cara que estava dando aquela presença assim, só para poder me conquistar de maneira alguma. Ele só, ele estava sendo ele, ele ria, ele, ele zoava, ele mesmo, ele parecia estar tão confortável do meu lado, que isso me chamou a atenção. Aí foi assim que a gente começou a namorar. E agora eu vou trazer ele aqui para contar a versão dele para vocês. Aí a gente começou a namorar, ele me levou na casa dele, que eu achava que era uma casa normal, só que era um trailer, que é um trailer, mas que tem roda. Eu vou botar esse microfone aqui nele para poder ficar mais fácil de ouvir, tá? E foi essa história, então é 18 anos depois, 18? 19 anos depois e 4 filhos depois e 2 casamentos, 2 divórcios, 3 voltadas, enfim. Aqui estamos nós, de volta, para contar essa história para vocês. Glória a Deus. Você quer dizer o seu lado da história? A whole thing? Não, quando você veio ao Dunkin Donuts. Oh, ok. Então, eu fui ao Dunkin Donuts na manhã, que eu meio que fiz de uma forma frequente. Mas eu só trabalhava lá, tinha 3 dias, então eu não sabia. Então, você já deve ter feito trabalhando lá, talvez? 3 dias, talvez. Ok, então. Eu não sei. Então, eu fui ao Dunkin Donuts e a linha era muito long e eu observava essa mulher aqui, um, de uma distância e eu estava pensando, oh meu Deus, ela é tão cute, em que Dunkin Donuts shirt. E, você sabe, eu fui com um, dois amigos de um, então eu fui com um café. E você ficou em minha linha? Sim, eu estive na sua linha. Sim, foi apenas por acidente, acho que era. Sim, eu fui em sua linha. Talvez não foi por acidente, eu não me lembro. Mas, eu fui welCU. Eu 받��i na sua linha. Tom Cruise. Tom Cruise was in the Navy. I was actually in the Navy. Muito melhor para Tom Cruise. So, I said, you know, I got my coffee and then there was a long line there, so I left, right? And then I said, I told my friend, I said, I'm going to call. No, you ordered, you got your food. Yeah, I got my coffee and then I left. And then you asked me about my name. Yeah, I asked you about your name. The conversation wasn't very long. I mean, I asked you about your name. You said, it's actually, I said, well, Patricia, she was like, it's actually Patricia. And then, you know, and then she was like, is it OD or OD? And I said, no, it's actually O'Day. I was kind of being a smart ass. Yeah, so then I left and I called back, I called back. I just called the operator and I said, hey, give me the number of the Dunkin Donuts there. It took me two seconds, but I think she thought I worked in some kind of an intelligence outfit. So I got this I got this number. So how the hell did you get the number here? Yeah, but really it was just as simple as talking to the operator. Hey, what's the number of the Dunkin Donuts? Oh, here it is. And then I called. And then you got my number. Yeah, and I asked her for her number. And then we were supposed to go out one night, we were supposed to go out one night, but you went out to a club instead. I don't even remember that. Yeah, so we were supposed to go out. And I called and you were actually out at a club with Tiffany. Wait a minute. You called like it. No, but it was after we went out. No, I wasn't. I think it was before. I think it was. No, it was after. Oh, okay. Because you called like 15, 19 times, something like that, that day. And I was like, what the heck is wrong with this guy? He really is obsessed with me. Or he really, really liked me. Mm-hmm. I mean, obviously. I'm a catch. Yeah. That would be, I mean, yeah. No, obsessed in a good, obsessed in like, oh my God, she's so amazing. I need her so bad in my life. Mm-hmm. Right? Yeah. Right. And that was it. No. And then what happened afterwards? Then you asked me to go out. Oh, yeah. I went to a restaurant. It was called the Outback Steakhouse. Yeah, yeah, yeah. It was Outback Steakhouse. And, um... Ah, e quando a gente foi no restaurante, eu também tava naquela que... Eu... Eu nunca tinha saído com um americano. Então, eu não sabia se eu ia pagar a conta, se ele ia pagar a conta, como que ia ser, assim... Então, eu fiquei meio... Aí, eu não pedi nada. Ele pediu o coconut shrimp pra ele, eu pedi água. E depois foi amor depois disso. All the way. Todos esses anos. Até hoje, aqui estamos. All these kids later. Mm-hmm. All these years later. Yep, still here. Here we are. Então, só isso. Então, foi essa a nossa história, gente. Foi assim que a gente se conheceu. E aqui estamos nós. Hoje, contamos essa história pra vocês. Depois de 19 anos, que a gente se conheceu em 2000... Início de 2002... Foi... It was March 2002? Quase 19 anos depois. It was kinda cold. So... It was kinda cold. Foi logo depois do Ataque das Torres. O ano tinha acabado de virar. Foi em setembro. Que aconteceu o Ataque das Torres. E aí o ano virou. E aí eu já comecei a trabalhar. E tava frio pra caramba naquela época. E... Então, a gente lembra também por causa disso. Por causa do frio. Foi essa a história, gente. Do you have anything else to say? No, I don't think so. Então, foi essa a história, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de clicar no gostei. E... Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ok? Beijo enorme pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.